Algo Algumas coisas são difíceis Dá vontade de jogar tudo pro alto Como naquele equipe do Stacey Punk Ah, eu quero vomitar Algo bem lá no fundo Tente apoderar a minha pobre alma E assistir a toda essa grande palhaçada Algo pra relaxar Tem algumas coisas que implode a gente A gente tenta, tenta e fica impotente A bíblia negra queima tudo ao seu redor E é nessas horas que eu volto pro hardcore Tem algumas coisas que implode a gente A gente tenta, tenta e fica impotente A bíblia negra queima tudo ao seu redor E é nessas horas que eu volto pro hardcore Algo pra relaxar Um mau encontro da música pra cantar Seus olhos brilhantes me dizem Pra onde olhar, pra onde olhar? Tem algumas coisas que implode a gente A gente tenta, tem que ficar impotente A Billy nega queima tudo ao seu redor E é nessas horas que eu volto pro hardcore Tem algumas coisas que implode a gente A gente tenta, tem que ficar impotente A Billy nega queima tudo ao seu redor E é nessas horas que eu volto pro hardcore A Billy nega... E aí 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 Obrigado.